Pode me tirar do que eu faço Ó o bicho, valeu isso é o Aí mano eu sou teu fã O quatro anos que eu já passei Sempre ouvi falar bem de você A espirana sempre fala bem né A espirana é Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Vamos fumar um Vamos fumar um Quando nós ficar chapado Você senta no pico Toda minha onda Então não liga pra ver a valor Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Toda minha onda Então não liga pra ver o que eu falo Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Quando ela for bela Quando ela for bela Quando ela for bela É a tropa dos cria que só fuma balão Balão, só fuma balão Pode com o pé que é só moleque bom Só bom, só moleque bom É a tropa dos cria que só fuma balão Balão, só fuma balão Pode com o pé que é só moleque bom Só bom, só moleque bom Pode me tirar tudo o que eu Pode falar tudo o que eu falo Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Vamos fumar um Vamos fumar um Quando nós ficar chapado Você senta no pico Toda minha onda Então não liga pro que eu falo Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Toda minha onda Então não liga pro que eu falo Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado É a tropa dos cria que só fuma balão Balão, só fuma balão Pode com pé, que é só moleque bom Só bom, só moleque bom É a tropa dos cria que só fuma balão Balão, só fuma balão Pode com pé, que é só moleque bom Só bom, só moleque bom O que? PH, meu mano DJ PH Vamos artendeiros da montaria O que? 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 Obrigado.